Alô! Alô, Hernando Moura? Quem tá falando? Adivinha! Eu sei lá quem diabo que tá falando! Eu vou dar uma dica! Elas são fáceis porque são pobres! Ué velho, será que foi alguma coisa que eu disse? O que que você quer seu chupacu? Ah! Oi tia, desculpa! É, eu pensei que fosse o mamãe falei! Quê? Não, é... Peraí tia! A senhora quer que eu pegue leve com ele? É isso? Tá bom, eu vou tentar! Muito bem meu sobrinho, ele é um rapaz muito bem intencionado que só está tentando se acertar! Tá bom tia, vou tentar! Mas não vai ser fácil! É porque ela deve ser rica! Como é que é tia? Não é nada! Bença sobrinho! Deus abençoe a senhora tia! Alô! Alô Nando! Sou eu velho! Mamãe falei! O que que você quer seu imundo? Eu quero que a gente faça as pazes velho! A gente já tem petista e bolsonarista tentando destruir a gente! Será que a gente vai ficar brigando entre nós? Para de viajar Arthur! Eu não tô viajando velho! Se eu tivesse eu já teria passado um áudio merda! Mas é disso mesmo que eu tô falando seu idiota! Para de viajar! Depois do que aconteceu na Ucrânia você deveria sumir! Eu não consigo velho! É mais forte do que eu! Eu não posso ver uma tragédia que eu já tenho uma ereção e corro para o aeroporto! Como é que é? Calma velho! Eu tô brincando! É bait! Deixa de ser moralista! Olha aqui! Se eu fosse moralista meu canal não estaria em Shadowban por sofrer denúncias em massa! Ai tá vendo velho? Olha os inimigos que você tem! Eu sou pinto perto deles! Um pinto duro! Calma velho! Calma! Eu tô brincando é bait! Mas então velho! Você vai me dar mais uma chance? Bom! Como minha tia pediu eu vou lhe dar mais uma chance! Mas com uma condição! Você precisa sussegar esse mangusto viajante! Ele que é a causa de tudo! É eu sei velho! Talvez eu fique um pouco excitado demais! Mas como é que eu vou controlar isso? Com tratamento de choque! Tratamento de choque? Eletrodos estão captando impulsos diretamente da área do seu mangusto! Caso não consiga resistir aos estímulos o senhor vai receber uma descarga elétrica educativa para recondicionar o seu comportamento! Entendeu? Estímulo? Do que você tá falando velho? Olha aí! Tá vendo? Imagina o que aconteceria se você encontre uma refugiada dessas! Mas a Ana de Armas é covardia velho! É tem razão! Talvez eu tenha exagerado um pouco! Vamos tentar essa aqui! Matrita desgraçado! Velho isso não é justo! Tá bom! Tá bom! Eu vou pegar um pouco mais leve então! Mas é só o rosto da Cunhã! Não importa velho! Não importa! Tudo bem! Não tem problema! Vamos continuar o nosso tratamento! É mamãe falei! Parece que não tem jeito! Você é mesmo um caso perdido! Ah velho! Por que você mesmo não liga esses eletrodos em você? Eu hein! Porque não fui eu que passei áudio merda! Tá bom! Tem razão velho! Então vamos fazer o seguinte velho! Eu te entrego meu passaporte e meu celular! E eu prometo que eu não vou viajar mais! Tudo pela união da direita! Tá bom! Você me dá a sua palavra? Sim! Eu juro! Então se eu venha aqui apertar minha mão em sinal de boa fé! Fora daqui seu nojento! Foi mal velho! O cabelão me confundiu!